Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Você sabe ser um bom empreendedor? Para responder esta pergunta nós recebemos Luiz Ildebrando Pierri. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Ele que é coordenador do programa Gaúcho de Qualidade e da Produtividade e também é coautor da publicação Cooperar para Competir. Gostaria que o senhor falasse então para quem pretende ser um empreendedor, investir no empreendedorismo, quais são as principais características de um bom empreendedor? Olha, as características de um bom empreendedor é acima de tudo ter uma atitude, ter iniciativa para fazer as coisas. E também ser uma pessoa capaz de gerar ideias, né? Porque o empreendedor está sempre pensando em fazer negócios, né? Então ele monta o seu negócio e a partir dali está sempre buscando novas ideias, buscando se informar através da rede de relacionamentos, através de pesquisas, quais as oportunidades que tem para ele ampliar e gerar crescimento e resultados para o seu negócio. Então precisa ter coragem, precisa ter atitude, precisa ter capacidade de solução de problemas, né? Então tem um conjunto aí, um pouco de fé, né? Porque sorte também a gente precisa, quanto mais competitivo, mais difícil, né? Cada vez mais difícil para todos a questão de montar alguma coisa e ter resultado, né? Agregar valor e aí é preciso que a gente esteja permanentemente se qualificando também, né? Eu trago hoje para a nossa apresentação aqui, né? No Congresso de Gestão da Produção, uma palestra que está se intitulando A necessidade de aprender a aprender. Porque uma coisa que empreendedor tem que ter também é humildade, né? De que a gente está sempre aprendendo e a gente precisa estar sempre buscando o aprendizado, né? Em tudo que a gente está fazendo, a gente está tendo aprendizado para poder empreender mais. Aquelas pessoas autosuficientes, né? De repente pessoas que acham assim, não, eu já sei, não preciso da opinião dos outros. Seria mais ou menos nesse caminho de ouvir e estar atento também ao que está acontecendo. Eu acho que quem pensa que já sabe tudo no mundo como este de hoje, que corre em alta velocidade, A gente não consegue sequer acessar todas as informações que nos chegam, a diferente das diversas tecnologias que hoje estão disponíveis, né? Achar que já sabe tudo que está pronto, né? É o fim. É o fim. Eu acho que o começo é justamente quando a gente tem essa atitude de que a gente está em processo de aprendizado, né? E cada experiência que a gente vive é que nos traz o crescimento, né? Tanto do ponto de vista pessoal, profissional, como também naquele empreendimento no qual a gente está envolvido, mergulhado, focado, né? Para buscar os resultados que a gente acredita que podem vir dali. E hoje o mercado se modifica muito rapidamente, como o senhor falou, avanço da tecnologia, até a internet. De que forma esse empreendedor pode acompanhar esse crescimento? Eu digo sempre que, especialmente neste momento que nós estamos vivendo, e se a gente for olhar o cenário, né, e a realidade das empresas, o que a gente percebe é que está havendo uma transição de gerações nas grandes maiorias, na grande maioria das empresas, né? E os conceitos novos, as técnicas novas que estão chegando, em função até do advento das novas tecnologias, isto faz com que a gente tenha que cada vez estudar mais, né? E ninguém está pronto, ninguém sabe tudo, né? E veja, eu costumo sempre dizer, não é que o que você aprendeu ontem, hoje já não vale mais, né? Porque não é uma questão de substituição, é uma questão de evolução, né? Então, quando surge um conceito novo, você tem que tratar rapidamente de aprender sobre ele, né? E tirar deste conceito, daquilo que está trazendo, do ponto de vista até da geração de oportunidades, porque as oportunidades estão aí. A gente está sempre em busca de oportunidades. Tem muita oportunidade em tudo o que está acontecendo, né? E um homem de negócio está sempre pensando desta forma, né? Onde estão as oportunidades? E cada conceito que surge, eu trato de entender mais daquilo, de aprender. Hoje a gente tem a facilidade de aprender tudo em casa, nos aparelhinhos, né? Desde o telefone celular, os tablets, os nossos computadores, né? Então, às vezes, não precisa nem sair de casa para dominar um conhecimento das coisas que estão surgindo. Além de ter várias oportunidades de ensino à distância, cursos em AD, né? Nos mais diferentes temas. Você pode hoje estudar em Harvard, dentro de sua casa, né? Você pode ter acesso a conhecimentos que estão disponíveis, se submeter a testes, a avaliações, porque eu gosto muito disso. Quando a gente se submete a uma avaliação, a gente se vê, né? O nível do conhecimento que a gente tem sobre aquele assunto que está tratando aquela avaliação. Nós, no PGQP, fazemos muito isto, né? Com as organizações e com os profissionais. Nós disponibilizamos diferentes metodologias sobre as diferentes temáticas, metodologias de avaliação para que os profissionais e as empresas se utilizem disto para verificar em que estágio está a sua gestão. Qual é o grau de maturidade? O que ainda está faltando, né? Quais são as dificuldades, as limitações, os gaps que existem, que podem ser atacados para que a gente possa amanhã ser melhor do que hoje, né? E é isso que faz a diferença.